Ah, bebê Fidelis, mano, gostei demais de viajar aqui um pouquinho com você nessa cidade muito doida. É a cidade que não tem nenhum habitante, só nós, é? É, então, a cidade abandonada aparece, né, mano? Tá aparecendo mesmo. Ó, tem um balão ali, ó, mano. Boa, caraca, tem uns balões da hora aqui, hein? Que top. Ai, caraca, que susto! Tem alguém aqui, ó? Que isso? Hã? Se aproximem. Ai, Deus, Deus, Deus. Ô, moço, o que você tá fazendo aí, ó? Você tá aí, precisa de ajuda? É o primeiro cidadão aqui da cidade que a gente encontra, você não vai vir aqui falar com ele, não, Fidelis? Não, não, é palhaço, não gosto de palhaços, mano. Como assim? Ah, é palhacinho, é palhacinho. Fala aí, mano, por que você tá aí? Eu estou aqui embaixo, porque está rolando uma festa muito legal aqui embaixo, vocês não ouvem o som? Ai, eu não tô ouvindo o som, não. Ô, tem uns balão aqui, esse balão é da festa? Com certeza. A festa tem muitos balões, vocês gostam de balões? Eu gosto, eu gosto. Calma aí, eu vou chamar meu amigo pra gente nessa festa aí, deixa eu só falar com ele, rapidão. Ô, bebê Fidelis, o que aconteceu, mano? Tá rolando uma festa ali, ele falou. Vamos lá, pra festa. Não, eu tenho medo de palhaços, bebê Rick, eu não gosto, daí é mó furada, palhaço, eles têm uma cara meio suspeita, eu não sou fã de palhaço não, bebê Rick. Não, mano, não fica com medo não, não precisa ficar com medo de palhaço nada não. Vamos lá, ó, ele tá descendo, mano, a gente tem que ir antes que ele vai embora. Vamos pra festa. Ô, palhaço, e aí? Eu gosto de muitos doces também, vocês gostam de doces? Eu gosto, eu gosto de doces sim. Calma aí, ó, volta aqui, eu gosto de doces sim. Ó, bebê Fidelis, aí, ó, ele não gostou, o que você não gostou dele? Ah, não posso fazer nada, mano, eu tenho medo de palhaços. E agora, como é que a gente vai entrar nesse negócio aqui? Eu não passo por aqui não. Ô, esse palhaço aí, ó, na moral, ele deve tá fazendo muita academia, muita esteira, viu? Porque pra ele passar nesse lugar aqui, ó, ele deve tá muito fitness, viu? Eu não consigo não. Então, esses dois hambúrguer que a gente comeu ali, eu não vou passar nem se eu quiser. Chega aí, ó, vamos pegar uma picareta bem boa aqui, ó, vamos pegar essas árvores. Eu quero ir atrás daquele palhaço lá pra gente poder meter o louco na festa. Ah, mano, você quer ir mesmo lá, velho? Beleza, só que você vai, eu vou ficar atrás de você, beleza? Mas, mas por que que você tem medo de palhaço? Ah, eu não sei, mano, sempre tive medo de palhaços, velho. Não, 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 hoje você vai perder esse medo aí, ó. A gente não pode ficar com medo do palhaço, não, ele tá querendo dar uma festa lá, chama nós. Chega aí, ó, fiz aqui uma picareta, muito bom, muito legal. Deixa eu ver aqui, ó, o que mais? Vamos levar mais uma madeira lá, qualquer coisa, se o pessoal estiver lá precisando também. A gente já faz uma fogueira lá embaixo já pra comemorar, o que você acha? É, eu acho, mano. Será que lá tem luz? É esgoto lá, mano, não é fedido, não? É pra isso que a gente vai fazer a fogueira boa, mano. Ó, se liga, eu fiz uma picareta aqui, você já fez uma pra você? É, picareta de madeira mesmo? Eu já fiz aqui, ó, já marretei. Vamos descer, vamos pra festa. Vamos descendo. Vamos descendo. Vamos indo, vamos indo, vai, vem, vem. Cheguei, 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 mano. Cheguei, calma aí. Ai, ai. Boa, consegui tampar, mano. Tampei o bueiro, acho que tampei do jeito errado, mas tá bom. Beleza. Ó aqui, ó. Caraca, mano, tem bexiga mesmo. Eita. Bebelique. Que isso? A festa não tem esses negócios aqui não, Bebelique. Ó, Bebê Fidelis. Ai, que nojo, você caiu no esgoto. Ai, nossa, eu tô fedendo. Ai, mano, como é que você vai chegar na festa desse jeito agora? Ai, ai, ai. Agora eu não sei, não tem outra roupa não, hein. É, ó, eu não tô entendendo isso daqui não. Deixa eu ver, ó. Tem alguma coisa aqui, ó. Eita, pega, velho. Eu não sei, isso daqui é poção, é daqueles bagulho de poções. Que tem aqui no Minecraft. A árvore ganhou vida aqui, ó, tá falando. E esse daqui é um negócio que é um bonequinho de treinamento pra dar bastante pancada nele. Boa. Mas por que que tem isso aqui embaixo? Eu não tô entendendo. Calma aí. É, não sei não, Bebê Fidelis. Eu só não quero encontrar nenhum palhacinho aqui tão cedo. Não! Ai, de novo! Pelo amor de Deus! Tem um tourão aqui passando. Eu acho que ele tava passando aqui mesmo, viu? Nossa, eu acho que eu vi também. Achei que era um rato, mano, mas eu acho que era um tourão mesmo. Calma aí, deixa eu ver. Eita, pega. E a gente não pode destruir nada aqui não, que é do esgoto, viu? Do esgoto da cidade. Como é que... Oh, calma aí! Se a gente viu um tourão, se tem gente nessa cidade sim, tá escondido, tá mal na festa! Tá todo mundo na festa, Bebê Fidelis. Nossa, que cidade estranha. Como que a gente não sabia dessa festa no esgoto? Aqui, ó, tem até alguém que deixou uma boneca. Um boneca, uma boneca ali também. Deixa com criança. É, com certeza. Cuidado, mano. Vem vindo aqui, ó. Ó, as portas estão abertas. Eu acho que o palhacinho deve ter vindo por aqui. Ele deixou até um relógio. Ah, eu entendi. Ele deixou esse relógio pro pessoal da fila aqui, ó. Não se dá mal a não perder a hora da festa, viu? Será que a gente tá atrasado pra essa festa, Bebê Rick? Eu não sei. O que que é isso? Meu Deus! Mano, tem um monte de item aqui. O que que é isso? Eu vou pegar. Mas, ó, calma. Tem alguma coisa estranha, mano. Tem uma coisa muito esquisita. Ó, tem essa caixinha aqui de brinquedo. Por que que tem esses itens aqui? Dois. Eu já achei que eu vou me equipar quando eu gosto de palhaços. Não, mano. Tem alguma coisa muito estranha. Ó, pega lá. Tinha mais um peitoral. Ai, caí. Caí, colegui. Ai, eu vou ter que colocar esses itens agora também por cima, mano. Vocês não vão ficar tudo fedido. Nossa, não é possível. Calma aí. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Eita, pega. O que que tem lá, Bebê Rick? Tem um palhacinho. Ele caiu também. Ai, que susto. É, palhaço. Nossa, também muito. Ah, ele me bateu. Que isso? Ele te bateu. Não. Que isso, palhaço doido. Bate nele, Bebê Fidelis. Não tô acreditando nisso. Ah, ele me... Eu falei, Bebê Rick. Cara, então... Não, 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 mano. Não é possível, velho. Cara, eu não acredito que um palhaço desse tá aqui dentro do esgoto. Por que que ele tá fazendo aqui, hein? Batendo na gente? Eu acho que é uma emboscada, Bebê Rick. Que eu tô achando, mano. Não, não é possível, velho. Não é possível. Não é não, mano. Calma, calma. Eita, tem mais. E esse é do mal também. Esse é do mal. Esse é do mal também. Vários palhaços. Traca ele no esgoto. Se nem é pra ele aprender. Ele me jogou no esgoto também. Nossa. Muito bom. Vai, vai, vai. Tem mais. Vai, Bebê Fidelis. Eu acho que a gente consegue derrotar os dois. Calma. A gente já conseguiu derrotar um. Bati, bati. Eles não são muito fortes não, hein? Boa. É, pelo menos não bate muito, né? Ai, ai. Mas eles não tão alcançando a gente. Joga ele no esgoto que ele não consegue alcançar, mano. Boa. Isso, você tomou bastante pancada. Eu não tomei quase nenhuma, ó. No esgoto eles ficam tudo presos no meio dos toroços, ó. Eita, pega. Boa, boa. Vamos derrotar esses palhacinhos aí pra eles aprenderem a não ficar entrando no esgoto. Da cidade dos outros. Ou se não, essa cidade é deles, né? Eita, pega. Será que essa... Esse palhacinho tem a menor graça, mano. Será que isso aqui não é a cidade dos palhacinhos, não? Ai, eu vou embora daqui. Eu vou embora. Não, não. Não vai embora, não, Bebê Fidelis. A gente não pode desistir. Calma aí. Deixa eu entrar. Deixa eu entrar na frente. Toma. Boa, boa, boa. Tô dando a olhar neles. Nossa, a gente bateu bastante neles. Boa. É agora, é agora, agora. Vamos derrotar mais esse palhaço agora. Mais esse palhacinho aqui, ó. A cidade pode ser sua, mas você não vai ficar metendo o loco em nós, não. Aqui não. No seu esgoto não, viu? Boa. Ah! Toma. Boa. Conseguimos derrotar. Deixa eu ver agora. Tem mais. Vamos derrotar o resto. Você sabe, Bebê Fidelis? Tem mais palhaços. A gente... Ai! Jogaram. Me jogaram no esgoto, velho. Juro. Gruda na parede. Eu não vou ficar no meio do esgoto, não, mano. Ainda bem que eu acho que agora não é uma festa, não. Só se for uma festa nossa. Que a gente vai aprontar em cima deles aqui, ó. Derrotando todos eles. Eles não vão derrotar a gente por nada. A gente não vai deixar. Boa. Eu vou ter que tomar 300 banhos depois desse esgoto fedido aqui, mano. É verdade. Calma aí. Oh! Calma aí. Eu tô lembrando de uma coisa. Eu já vi um negócio desse, Bebê Fidelis, do palhaço no esgoto. Que negócio de palhaço no esgoto, mano? É daquele filme lá do palhaço do esgoto. Você não lembra, não? Calma aí. Ai, não pode ser verdade. Tem mais. Tem mais lá embaixo. Tem mais. Tem mais aqui de cima também. Derrota, derrota. Não deixa ele entrar na porta nem sair. Boa, boa. Vai batendo. Derrota ele. Joga ele lá embaixo no buraco. Eu vou jogar ele lá embaixo, lá no buraco, lá no esgoto. Boa, boa, boa. Ele passou. Ele é ninja esse daqui. É, palhaço ninja. Palhaço ninja. Ah, ele tá... Cai, caiu. 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 Não, não. Vou te ajudar. Eu subi. Eu subi. Eu subi. Tô aqui. Tô aqui. Tem um monte. Tem um monte, mano. Meu Deus. Agora lascou, Bebê Fidelis. Agora deu ruim. Tem um monte, mano. Vamos jogar eles no esgoto deles. No esgoto. Vamos usar os esgotos contra eles. Que isso? Mano, que risada. Tá tendo risada. Esses palhaços, eles dão risada, mano. Não, não, não. Derrota, derrota. Deve ter algum deles porque é poderoso. Calma, calma. Ai, meu Deus do céu. Que isso? Meu Deus, Bebê Fidelis. Tem um palhaço doidão dando risada desses daqui, ó. Tem mesmo, mano. Calma. Ai, derrota, derrota. Tem muitos deles. Tem muitos deles. Tem um, dois, três, quatro, cinco. Vários. Derrota, Bebê Fidelis. Eles vão me derrotar, velho. Me colocaram na parede. Não, tô chegando aí. Boa, boa. A gente vai conseguir derrotar eles. Eu vou passando. Ah, o palhaço aqui. O palhaço. O palhaço é igual o palhaço do filme. Eu tô vendo um monte de palhaço aqui já, ó. Não. Você tá aproveitando a festa, meninos? Não tô aproveitando nada, não. Esse daqui é o palhaço igual do filme lá, Bebê Fidelis. É o palhaço Pennywise, velho. Tenho certeza doente a coisa. Doente a coisa. Doente a coisa. Ah, não. Não. Pennywise, e o palhaço dançarino? O palhaço dançarino? Ah, é verdade. Esse palhaço, ele dança, mano. Esse palhaço, ele dança. Mas aí, ó. No jogo da dança, quem vai ganhar aqui somos nós. Diz que a gente dança muito melhor que você, viu? Será que esse palhaço sabe dessa? Eu acho que ele deve dançar. Eu vou dançar com meus palhacinhos. Eu vou fazer uma dança boa aqui. Você vai ver. Vamos mandar um passinho do Freestep. Aqui você vai ver se eu não derroto você. Boa, boa. É isso. Vamos derrotar. Joga esse palhaço pra longe. Ah! Ah! Ah, tá. Mas eu dei. Me lhe fizeram. Não vai dar, não, mano. Ai. Eu me doí. 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 Olha lá. Ele tá dançando mesmo, mano. Ele manja do passinho. E agora eu tô com medo, mano. Será que a gente ganha dele? Ai, bebê Rick. Eu quero ir embora daqui. Bebê Rick. Vamos embora. Eu acho que ele não vai vir pro esgoto, não. Vamos embora? Vocês mal chegaram. Eu posso contar uma piada pra vocês? Ah, de piada. Hum, o quê? Uma formiga disse para a outra. Ela disse assim. Qual é o seu nome? E a formiga respondeu. Fu. E ela perguntou. Fu o quê? E a formiga disse. Fu. Miga. Ah, esse palhaço. Eu não tô achando nada de graça nisso daí, não. Oh, Fidelis. Oi, que foi, bebê? Calma. No filme, mano. No filme. Se o menino fica com medo do palhaço, ele fica mais poderoso. Ai, eu vou quebrar. Eu vou embora daqui, mano. Não, 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 não. Bebê Fidelis, você não pode ter medo. Você não pode ter medo dele. E eu não tenho medo de você, não. Cai no esgoto aí, ó. Ai, caraca. Eu caí no esgoto junto com ele aqui, mano. Ai. Ai, então eu vou te ajudar, bebê Rick. Pra você não entrar no encasso. Ai, não tô conseguindo subir do esgoto. Ele me prendeu aqui, velho. Toma. Ai. Cuidado, bebê Fidelis. Bebê Fidelis, mano. Ele é fraco, mano. Acredite em mim. Eu adoro demorar. Ele é muito forte. Não, bebê Fidelis. É só você não ter medo igual eu que você não vai tomar dano dele. Não, cuidado, bebê Fidelis. Cuidado. Não. Mano, não. Tenho medo de você, palhaço. Comigo você não vai ter vez. Mas cuidado, bebê Fidelis. Ah, ele me jogou no esgoto. Cuidado, bebê Fidelis. Não. Não, não. Eu quero você. Não, não. Não, não. Eu quero me dançar o seu tal. Quanto que você tá tomando de dano dele? Muito? Muita pancada, mano. Ele é muito forte. Você não vai derrotar meu amigo. Bebê Fidelis, você precisa perder o medo dele. Você precisa perder o medo dele, bebê Fidelis. Agora eu não tenho mais do dele. Termina com ele. Termina com ele. Pra gente poder sair daqui, bebê Fidelis. Se não... Se não vai dar ruim. Vai. Isso, bebê Fidelis. Boa. Muito bem. Caraca. Você perdeu o medo dele? Eu fiquei com medo dele te machucar, bebê Fidelis. Então, eu criei coragem. Boa, mano. Caraca, que da hora. Conseguimos derrotar ele. Não acredito. O Palácio Pennywise, se você tem medo dele, ele fica muito poderoso. Ele... Olha, eu acho que ele até quebrou um pouco da sua armadura. Mas a minha, ó. Tá quase intacta. Ele quebrou, sim. Nossa, mano. Ainda bem que você teve coragem, hein. E enfrentou seu medo. Que... Tem alguém aqui. Que isso? Tem alguém preso. Calma aí, mano. Tem uma alavanca. É o George do filme do Palácio. A gente tinha coisa. A gente tem que resgatar ele daqui. Com certeza. Boa, George. Vem com a gente. A gente vai tirar você daqui, mano. Caraca. Bebê Fidelis. Não acredito. Não acredito que a gente vai fugir do esgoto do Palhaço Haiti. A coisa. E ainda salvamos o George. Bora lá.